Flávio Bolsonaro foi hostilizado num voo, rapaz. Lembraram lá da rachadinha, lembraram das joias, lembraram de tudo quanto é treta, gritaria no corredor, bate-boca, barraco, teve tudo, teve tudo. Vamos ver isso aí. Precisa ter contexto, precisa ter informação, mas primeiro a gente quer ver um Flávio Bolsonaro da vida ser hostilizado. Quer ou não quer? Vamos ser sinceros, direto para o vídeo. Só que eu encontro no avião, galera, faz uma rachadinha. Tá gostando da picanha barata? Tá gostando da picanha barata, Flávio? E já começou com a história da picanha barata, ó. Só se fala de picanha nesses dias no Brasil. Começou com a rachadinha. É o corte de carne mais politizado deste país. Da chuleta ninguém fala. Chuleta é de esquerda ou de direita? É meu preferido. Chuleta é de esquerda ou de direita, chefe? Matracha não conseguiu. Mortadela é de esquerda. As joias que a madracha dele não conseguiu pegar, 17 bilhões. Mentira, mentira. Não tem prova. Fica. Carne de direita acho que é angus. Coisa de gringo, assim, não é não? Angus é de direita. Picanha é de esquerda. Presunta é de direita. Mortadela é de esquerda. Ninguém aguenta mais a polarização. Ai, a polarização. Vamos ver, vamos ver o homem lá. Vai devolver. Vai cair rápido. Teu pai vai devolver. Vai devolver. Olha o heralho. A passagem ainda tá cá. Vai devolver o heralho. Valeu, Flávio Rachadinha. Valeu, Flávio Rachadinha. Valeu, Flávio Rachadinha. Beleza. O que a gente consegue agregar de informação a respeito dessa história? Vou ser bem sincero com você. Nada. Absolutamente nada. Olha lá. Flávio Bolsonaro hostilizado em avião, questionado sobre joias. Seu pai vai devolver? Veja vídeo do jornal O Globo. Vou ser bem sincero, tá? Com muita frequência, o jornalismo só reproduz o meme, sem trazer mais informações, né? Então, você vê ali, ó. Passageiro relembrou a investigação, tal, tal, tal. Aí até fala alguma coisa sobre as ações contra o Flávio. Isso é interessante, né? Você usar o vídeo pra relembrar as tretas nas quais ele tá envolvido, puxar a capivara dele. Isso é bom. Bom trabalho da Fernanda nesse sentido. Mas não tem informação sobre como e onde aconteceu. É só o meme mesmo. Só veja o vídeo. Acabou. Que aeroporto? Que avião? Indo de onde pra onde? Que dia? Não sei. A gente sabe que é recente porque o papo ali indica isso, né? A conversa é sobre as joias e tal, sobre os assuntos deste momento agora. Mas, bicho, essa coisa do político sendo hostilizado no avião, você sabe que é um clássico brasileiro, né? A gente acabou de ver aí o Flávio. Na mesma live em que a gente fala do Flávio, só que em outro momento nós mostramos aqui o caso do Feliciano, né? Que no auge da sua homofobia foi provocado, olha lá, pela gangue de LGBT que foi rebolar do lado da poltrona dele no avião. Ele ficou muito chateado, disse que foi agredido, reclamou, reclamou muito. Olha lá, olha a galera rebolando. Disse que o Brasil está incivilizado, que os gays saíram de controle. Isso foi o Feliciano, né? E tem o caso clássico também do Romero Jucá. Lembra do Romero Jucá? Aquele que falou assim, ó, tem que estangar a sangria e tal, só tem um jeito de parar aí essa coisa de político ser preso, que é tirar o PT e colocar o Temer, senão não vai parar a sangria. Daí uma vez ele pegou o aeroporto, pouco depois disso, e deu nisso. Em acordo nacional, olha, não é? Oh, olha, estão filmando aqui também. Esse ali está em acordo nacional, como é que está funcionando o acordo para a reforma da Previdência, para a reforma da Bahia, para a emenda constitucional que congelou o teto dos gastos públicos por 20 anos, educação, saúde, como é que o senhor está fazendo esse acordo, conta para a gente, seu Jucá. Pessoa muito bem informada que apareceu ali na frente do Romero Jucá, né? Esses dois casos têm isso em comum, você reparou? A pessoa que vai para cima do Romero Jucá no avião, ela sabe de tudo, ela sabe que naquele período ali tinha rolado o teto de gastos, ela sabe da gravação dele, a gravação é famosa, né? Mas conhece o histórico dele na política e tal, dá para ver pelo papo dela. E o nosso camarada ali, vi alguém chamar de Divo, nosso Divo ali que interpelou o Flávio também está por dentro de tudo, no caso das joias, da rachadinha e o cacete. Anderson, você veja que você está bem informado, às vezes é um perigo, te tira do sério, você encontra um político no aeroporto, você quer hostilizar, não tem jeito. Isso é o problema de estar bem informado, você está indignado sempre. E tem uma outra questão, ah, mas ele está no lugar, não, primeiro que normalmente eu espero que ele está em voo, a trabalho, não sempre isso acontece também. Mas uma coisa que a gente tem que falar, que às vezes, ah, mas no aeroporto, no avião, é porque muitas vezes tem uma dificuldade para as pessoas alcançar essas pessoas nas casas legislativas também, é isso que a gente tem que falar. Então você não encontra, né? Você não, às vezes, ah, é só ir lá. Não é bem assim, não é simples, você vai lá, bate no gabinete e fala, só quero conversar com o senhor, com a vossa excelência, que eles gostam de usar lá entre eles. E às vezes você teve a oportunidade de falar de um tema que é caro a você e a sua comunidade. encontrei ele dentro do avião, e tem um tema que ele está versando, está tentando fazer um projeto de lei contra a população, e ali você encontra o motivo, você tem as informações. Ele, como uma pessoa pública, ele tem que aceitar isso, e o que ele tem que fazer é responder, ele tem esse direito de fazer uma resposta convincente para essa pessoa que está questionando ele, que está questionando ele. Então eu estou cobrando o senhor aqui, e qual é a solução? Ele tem o direito de responder, sim, mas é importante que ele tenha uma resposta, porque é para isso que ele está lá. Porque uma coisa que eu percebo que a gente, muita gente não entende, que não é porque a pessoa não está no seu campo de votação que ela não tem uma resposta para toda a sociedade. No Brasil a gente subverte a coisa. Então fica parecendo que é como um futebol, então que é da esquerda só faz projeto para a esquerda, e que é da direção. Não, os projetos impactam a vida de toda a sociedade. Então, quando ela faz isso, ela não está falando em nome dela apenas, ela está falando em nome de um agrupamento que sente necessidade de estar ali falando com ele, olha, você está vendo esse projeto? Esse projeto não nos contempla. Quando vão o pessoal lá da gangue LGBT falar com o Feliciano, é falar assim, as suas políticas, no final das contas vezes, as suas políticas matam o nosso povo LGBT. Então a sua política tem que ser revista. Porra, e os caras disseram isso rebolando? Quer mais o quê? Porra, da hora. Pô, era para deixar sério essa parte. Não, mas essa parte fica fora do corte, meu amigo. Estou brincando. É entre uma coisa e outra. Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais, mais precisamente na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. Alguma coisa está flutando essa água por lá. Onde é que tinha água? O que me mostra? Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo? Aqui embaixo onde? Aqui no público. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região. Mérito da Coca-Cola. Seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. É! Pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados neste descomercial. Coca-Cola. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico. Texto jurídico. Obrigado.